Excelente o ambiente, há pouco já o tínhamos referido, excelente o ambiente neste estádio, nas bancadas deste estádio, guarda-se, Olinka, Nicola Asinac, Bucaio, Nikitiá, Acherini, Terzic, Castrovilli, Cristóforo Benassi, Saponara, em destaque na recente seleção norte, entre outros. Vamos para o início da partida, aí está, já se joga, Ieri o cabeceamento, aqui está a resposta, com periga, emenda, Nikitiá pode ir para o gol e faz, faz o primeiro, aí está, 1-0 para o Arsenal, em cima dos 15 minutos, marca, Éder, Nikitiá, este jovem avançado, apenas 20 anos, aí está ele a marcar, ameaçou o primeiro a Fiorentina, logo na resposta o Arsenal, e de augurar o marcador, já pressionado, o cruzamento, para o remate, não há assistência e o gol, está feito o gol de Nikitiá, a marcar, os jogadores da Fiorentina pedem ali uma falta, e Éder, Nikitiá, a conseguir marcar, a fazer o 2-0. Este jovem avançado, o Arsenal, Lacazette, pode ir para o remate, para oferecer a assistência, vai ser golo, aí está, Willock, faz o 3-0. O Arsenal, se haviam dúvidas, estão desfeitas, Willock, a fazer o golo, 3-0, Willock, 3-0, para a equipa de Londres. A equipa da Fiorentina vai desperdiçando oportunidades, bem mais eficaz o conjunto inglês. A equipa da Fiorentina vai desperdiçando a Fiorentina, A equipa da Fiorentina vai desperdiçando a Fiorentina, Real Madrid e Bayern, Múnich, Lough Horns, aqui em este campeão internacional. Real Madrid, que estão aqui no banho, e, hopefully, vão ter a chance de ver eles na segunda half. A equipa da Fiorentina vai desperdiçando a Fiorentina, o número 50, por exemplo, é uma homagem para esta cidade, a role em o Noon Landing, 25% de esta equipa começando. A equipa da Fiorentina vai desperdiçando a Fiorentina, Mula, e agora Alaba, Alaba Ruin para Fieta, E agora, para o início, Tolisso, e agora! E agora! E agora! E agora! E agora! Fui, a primeira vez, a Fiorentina vai desperdiçando a Fiorentina. E agora, eu sei que foi Tolisso que ganhou o gol, mas há muitos jogadores envolvidos, para o Bayern, e para ele, dois gols em dois jogos, dois gols em dois jogos, em esta competição, e o que um finish que foi! Ah, você assiste o timing do jogo também, ele sabe quando o golfe vai ser lançado, quando ele tem que fazer o golfe, e ele não tem que ficar de volta, é fantástico! A primeira vez que ganhou o golfe, três! Outra vez que ganhou o golfe! E agora! 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 É a makeshift back for, para mim. E agora! Acho que é a única coisa que realmente parece confortável. Men! Essa é o Rodrigo! Oh! A primeira vez que ganhou o golfe, ele está em primeiro golfe de Madrid e jogou o golfe de um golfe de um golfe de Ramos. E 3-1! E agora! E um golfe de Rodrigo, que ganhou o golfe inicialmente, e o golfe foi substituído, mas isso é um strike. Eu acho que o golfe...